Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelio. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet, porque eu sei, você está nos acompanhando por imagens, pelo Panflix e também pelo canal Jovem Pan News no YouTube. A gente está acostumado a discutir aqui no Sociedade Digital os impactos da tecnologia sobre as nossas vidas e a gente, claro, no meio desse processo, discute também as pessoas nesse contexto, aquelas que lideram. E frequentemente a gente cita executivos de empresas, a gente cita os criadores das empresas e usa essas figuras que são tão importantes como referência para esses nossos papos. E a gente está acostumado, nessa nossa síndrome de vira-lata, vamos dizer assim, a projetar sempre os nomes estrangeiros, os caras que estão aí brilhando nos Estados Unidos, na Ásia e que estão liderando essas grandes companhias. O que pouca gente sabe, talvez fique muito restrito ao universo que está dentro desse ecossistema mais ligado à indústria da tecnologia, é que tem muito brasileiro no meio deste processo. São caras que começaram a carreira aqui no Brasil, a maior parte deles, e foram para cada uma dessas empresas, para os quatro cantos do mundo, para prosseguir com as carreiras e hoje são ali, vamos dizer assim, pedaços da embaixada brasileira no mundo da tecnologia, trazendo essa visão de referência que nós temos também para com os estrangeiros, para o lado dos brasileiros. São inspirações. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que é a vida desses executivos? O que esses caras carregam como referências do Brasil lá para fora? Quais são os grandes desafios? E claro, essa visão na contramão, né? A gente está sempre acostumado a olhar o mundo daqui para fora e quando a gente está olhando lá de fora para dentro. Como é que fica tudo isso? E aí, claro, para essa conversa, quem está conectado comigo é o meu parceiro André MCL, sempre conectado e sempre atento, porque o André tem uma memória muito melhor que a minha, né, André? Frequentemente, quem cita os nomes todos é você. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Hoje é dia de Brazilian Storm. Vivemos os brasileiros dominando o UFC, o mundo do surf e o futebol e agora o mundo executivo. Falar do Brazilian Storm no mundo executivo. Mas é engraçado, né? Eu brinquei da síndrome de vira-lata e acho que tem um pouco isso. A gente tem, tanto do lado dos profissionais quanto do lado das empresas, a gente tem um sem número de caras aqui no Brasil que estão aqui ainda e que atuam lá fora e que são referências, que criaram empresas que são empresas de ponta nos segmentos em que atuam ou que estão em empresas e promovendo mudanças significativas, liderando equipes globais, muitas vezes, com atuações muito importantes. Mas a gente sempre acaba olhando para aqueles medalhões, para os caras que estão ali e que frequentemente estão dentro daquele clubinho ali nos Estados Unidos, né, André? É verdade e a gente tem muitos executivos que têm feito um papel interessante e levado uma cultura brasileira. A Ambev, de alguma maneira, através daquela cultura do Banco Garantia, com o Jorge Paulo Leman, o Ciclopira, o Marcel Teles, um trio que realmente mudou muito da maneira de gerir as empresas até no mundo e que, através das aquisições que foram feitas pelo grupo de cervejarias, que acabou se tornando o conglomerado Ambev, levou e botou gente na Heinz, botou gente na própria Ambev, em cervejarias do grupo, na LL Logística e agora a gente vem assistindo outros executivos brasileiros ganhando notoriedade em muitos aspectos do mercado executivo, especialmente no mercado de software e a tecnologia, sem dúvida nenhuma, é aquele segmento que a gente bota os nossos holofotes aqui no Sociedade Digital. E aí a gente ficou pensando, né, quem que a gente vai convidar para esse papo, para simbolizar isso como trajetória, até tentando buscar de alguma maneira um impacto, não numa relação lá com o consumidor final muitas vezes, mas tentando mostrar o seguinte, alguém que está no meio como um hub, fazendo relações ali com outras empresas, servindo outras empresas com soluções, entendendo vários segmentos, vários mercados por meio da tecnologia para fazer com que essa roda continue girando. E aí surgiu, na nossa conversa, o nome do Marvel Portela, que é vice-presidente do SAS, para um pedaço lá dos Estados Unidos, para a América Latina, para o Caribe, ou seja, não falta crachá para você, né, Marvel? Você vai passando nas Américas e vai entrando em todos os prédios. Tudo bem com você, meu amigo? Quanto tempo! Fala, galera, fala Aros, fala aí Andrezão, obrigado pelo convite e obrigado por, assim, uma honra estar aqui representando tudo que vocês acabaram de colocar como preâmbulo dessa conversa e, de fato, eu que estou aí nos últimos seis anos fora do Brasil, o que eu mais vejo e o que eu mais tento me relacionar são com brasileiros que têm feito história e realmente representam tudo isso que vocês acabaram de colocar aí e descrever muito bem. Então, obrigado uma vez mais pelo convite, honra estar aqui com vocês outra vez. Vamos ver se a gente consegue transmitir uma mensagem legal aí, uma mensagem para que a gente mostre que nós não somos, não temos a síndrome do cachorro que você acabou de colocar aí. A gente realmente tem muito valor e eu tenho muito orgulho de representar esse grupo que sai aí do Brasil e que começa a galgar algumas coisas no âmbito mais mundial e, de fato, estou com alguns crachás aí outro dia, quando eu anunciei uma mudança minha na carreira aí no LinkedIn, o cargo ficou tão grande, ficou até feio, que o indivíduo colocou lá assim, pô, Marvão, tu precisa botar um QR Code, cara, para poder descrever teu cargo. Bom, anyway, de volta para vocês aí. Ô, Marv, deixa eu aproveitar bem a carona nessa história aí dos meus crachás. O que que, quando a gente olha as organizações, principalmente as multinacionais, a gente vai mais ou menos num universo muito pasteurizado, você tem um protocolo ali para seguir, todas as unidades precisam respeitar aquele código e seguir numa mesma direção, afinal de contas não dá para cada país caminhar feito louco, senão a empresa se dissolve. Então, você tem ali um eixo a partir do qual a empresa começa a trabalhar. Tendo isso em vista, você, claro, quando sai do Brasil e vai para um outro país, você carrega um pouco dessa essência da empresa, entende a organização como um todo, mas tem o fator cultural. Você deixou de estar num ambiente com algumas características que são comuns aqui ao Brasil para encontrar uma outra cultura, com outro pensamento, com outro tipo de entendimento e visão de mundo. Como é que é resolvido, ou como foi resolvido na tua cabeça, se é que houve esse conflito de alguma maneira entre culturas na hora dessa transição? Principalmente porque você passa a lidar de uma maneira diferente com essas outras equipes, né? Legal. Obrigado, Aras. Eu diria o seguinte, essa pergunta é a essência da minha vida nos últimos seis anos. E aí eu conto rapidamente aqui, né? Eu estava no Brasil, no Sars, recém-chegado de volta, né? Eu tive uma passagem longa pelo Sars, eu saí e depois eu fui convidado de volta, eu estava tocando no Brasil, quando, logo no início dessa jornada atual, me chamaram para ir para a Ásia e para a Oceania, para uns desafios por lá, né? Aí você enche o peito de orgulho, diz, caramba, que legal, dá aquele frio na barriga, você muda a sua família toda de lugar e você chega num outro ambiente. E eu fui parar lá na Ásia e na Oceania. Evidentemente, eu tive um montão de choques culturais e eu cometi um montão de erros. porque às vezes a gente acha que as pessoas têm que se adaptar a você. Isso é um erro total. É uma adaptação mútua, mas eu diria que é mais você se adaptando aos outros do que vice-versa. E concordo com você, a empresa tem uma essência, tem regras, tem os mesmos produtos, mas existem coisas que são universais, cara. O sorriso, a gentileza, a transparência, a energia positiva, o trabalho em equipe, dar liberdade para as pessoas, escutar antes de ouvir, realmente o senso de ownership. E você imagina, você sai do Brasil e você senta na Coreia do Sul, por exemplo, e a maioria das reuniões que eu fazia tinha um intérprete na sala. Então você imagina, não é só um choque cultural, é você se acostumar com uma situação diferente, porque você está lá, você não fala a língua nativa, você está lá falando inglês e você está conversando com clientes ou com funcionários que também não falam inglês. E você tem um intérprete na sala. Como é que você se adapta a isso? É até interessante que no início é um choque e depois você começa a dividir tua mente. porque enquanto alguém está falando com você, já que você não está entendendo nada, tu aproveita para tentar fazer uma leitura corporal. Maravilhoso. É difícil. Você vai desenvolvendo os outros sentidos aí. É, e é difícil você fazer uma leitura corporal no mundo oriental. E aí você fala, o intérprete, ele consegue memorizar até cinco minutos do que a pessoa está falando. É impressionante. Aí a pessoa fala, papapá, papapá, eu estou olhando para ela, eu ainda estou concordando assim, só que você não está entendendo nada. E depois o intérprete fala para você, e eu vivi situações assim na China, no Japão, e você tem culturas diferentes, você tem lados de religião diferentes, e é um barato. E no momento que você começa a se adaptar, e de novo, tem muita coisa que é universal. Bota um sorrisão no rosto. Mostra que os teus valores são positivos. E você conquista as pessoas, cara. Óbvio, você para estar numa posição como essa, a gente fala muito de technical skills e soft skills, né? Que são as tuas capacidades técnicas de alguma coisa, ou as tuas capacidades mais humanas de lidar com pessoas. Eu acho que os technical skills, eles são um qualificatório. Ninguém vai ser jogador de futebol se não souber chutar uma bola. Só que, cara, para você crescer, a sua capacidade de soft skills são extremamente importantes. É você saber realmente se adaptar. Agora, a nossa energia, meu amigo, a gente conquista. Esse nosso jeitão. E aí eu vou fazer um ponto aqui, desculpe se eu estou falando muito nessa sessão, mas eu comecei a perceber coisas interessantes. Vamos pegar a Austrália como exemplo. E aí é uma questão cultural. Você chega na Austrália, um país maravilhoso, perfeito, tudo funciona, o governo faz tudo por você. Aí o australiano está num dia perfeito. E você pergunta assim para ele, como é que você está? Ele fala assim, not too bad, ou seja, não tão mal. Se você não é da cultura, tu pensa, caramba, desculpa porque eu perguntei e não queria nem perguntar, foi mal, né? Porque se você chega no Brasil, o dia está uma meleca e tu pergunta para o cara, o cara fala assim, bom demais, show. E você começa a perceber uma nuância interessantíssima que é o seguinte. Quem vive em países que são muito estruturados, as pessoas esquecem como é viver o momento e administram algumas preocupações a largo prazo. Qual é a high school do meu filho? E ele não passou no sorteio da high school. O que eu vou fazer quando eu me aposentar? Cara, isso não existe quando tu vai para as Filipinas, para a Índia, para o Brasil. Meu amigo, tu está assistindo o jogo do Corinthians ou do Flamengo? Tu está devendo conta, mas tu está no boteco vendo o jogo. Aquele é teu momento. E aí vem um lado que é muito especial na gente. Para a gente, a vida profissional, a vida pessoal, é um montão de partidas que você ora ganha e ora perde. E se você ganhou, você vibra, você vive o momento. Enquanto algumas culturas, é como se a vida fosse uma partida só. E aí você, se está ganhando, você não comemora porque podem virar o jogo. E se você está perdendo, tu fica atento porque tu tem que virar. E eu acho que essa essência nossa, e vai voltar para o nosso tema da conversa, faz com que a gente seja de fato diferente. Deixa eu voltar para você. Quando você está falando da essência dos brasileiros, fico pensando em quem nos assiste e tem uma vontade de trilhar uma carreira internacional, apesar de ainda estar aqui no Brasil. E aí a gente tem alguns exemplos. Tem a Gabi Viana na Adobe, tem o André Macedo no Santander, tem o próprio Kleber Vedeman no SAIS, que está tocando a área de marketing, tem a Adriana Kinnak, que foi na Coca-Cola, fazendo um excelente trabalho também. Enfim, tem uma dezena fácil de listar de executivos brasileiros brasileiros que estão galgando posições muito especiais em empresas nas quais nós não estávamos acostumados a ver brasileiros nessas posições. Qual é o tempero em comum entre vocês? O que pessoas que estão no mercado corporativo, que são atraídas por essas oportunidades, podem explorar para tentar trilhar caminhos semelhantes? Eu concordo contigo, eu conheço muito executivo dominando aí. A gente pode falar também da Thaís Marca, da IBM, da Ana Paula, da IBM, do César Cernuda, da Nerap, que é o CEO mundial. Eu acho que a primeira coisa que eu vejo em comum, a primeira é a gente aceita os desafios. Porque não é que você sai do Brasil e amanhã você é o CEO mundial. Ou que você amanhã é o líder do US ou da Europa. Tem uma história no meio desse caminho. E a gente é muito trabalhador, a gente é hard worker, a gente muda a vida da nossa família em prol de um crescimento. Então a primeira coisa é a seguinte, esteja aberto para os sims. Mesmo que aquilo possa ser um desafio para a sua família. O seu companheiro ou companheira, o seu filho ou filha, vão ter que mudar de escola, ou vão ter que mudar de trabalho, ou vão ter que deixar de trabalhar. E tem um peso aí. Mas você tem que começar a mostrar para a corporação o seguinte, lembre de mim que eu sou a pessoa do sim. E encarar. Às vezes, você dá, em teoria, passos para o lado, passos para trás. Você assume uma coisa numa outra geografia e você tem menos pessoas reportando a você, ou você tem menos relevância de revenue sobre a sua responsabilidade, mas você vai construindo uma camada. Você vai entendendo outras culturas, você vai mostrando que a tua forma de trabalhar se adapta. E, de novo, nós, como os filipinos, como os indianos, como os mexicanos, nós somos trabalhadores fortes. A gente trabalha muito. E outra coisa, quando você está numa matriz de qualquer corporação, você normalmente tem mais recursos à sua disposição. Quando você está nas filiais, vamos chamar assim, você precisa se virar. E se você está num ambiente que te permite criar, você começa a criar. E você começa a ganhar confiança que você criou algo que deu certo e criou outra coisa que deu certo. e você tem que mostrar que o que você criou gerou resultado. E a empresa começa a olhar, caramba, por que é o Brasil que está fazendo o melhor resultado em cloud do mundo? Ou por que é no Brasil que o projeto de Smart Cities mais interessante, que a gente já viu, foi fechado? E você começa também, você instiga a curiosidade da tua própria corporação. E aí você vai ganhando espaço. E de novo, nós temos uma característica que é o seguinte, tem muitas horas na vida que a situação não está escrita no manual. E a gente sabe achar a saída. Deixa eu pegar uma carona nessa tua frase aí do não estar escrito no manual. Você, na tua primeira resposta, falou sobre as habilidades técnicas e as habilidades humanas. Vou traduzir assim o soft skills, para ficar claro para quem nos acompanha. Talvez em um determinado universo, dentro do ambiente de gestão de pessoas e tudo mais, as organizações, sobretudo as maiores, já comecem a olhar para esses dois aspectos e tentar promover um equilíbrio nessa balança. No entanto, a gente sabe que é muito mais fácil você medir, você aferir, você monitorar desempenho e entrega daquilo que é uma capacidade, uma habilidade técnica. Você constrói, se o cara não sabe, você fala, meu amigo, tem esses dez livros aqui, por favor, mergulhe neles. Segunda-feira eu quero você sabendo fazer isso. E o cara vai correr atrás e beleza. E você consegue cobrar uma melhora, você consegue trabalhar dentro daquilo que é técnico. Agora, quando a gente está falando sobre a carreira e essas habilidades que são tão subjetivas, você não pode cobrar que o cara tenha comportamentos se desenvolva algum tipo de ferramenta pessoal que, de uma hora para a outra, isso aconteça. É um processo de evolução do indivíduo. Como é que a gente, hoje, olhando essa tua posição, você liderando essas equipes e tudo mais, como é que você tem trabalhado isso dentro da tua vida cotidiana, percebendo que essa é cada vez a bola da vez, é o desafio dentro das empresas, valorizar cada vez mais e atrair profissionais que tenham habilidades técnicas que a empresa precisa, ao mesmo tempo em que precisa também valorizar e desenvolver as habilidades humanas dentro desses profissionais. Como é que faz essa equação tão complicada? Como é que você tem tentado fazer? Bom, vou compartilhar ideias mais do que uma resposta. E concordo, essa, para mim, é a alma de tudo. Toda vez que alguém me pergunta por que a gente está atingindo resultados que a gente tem atingido nos últimos anos, seja na Ásia, seja aqui, na América Latina, no Brasil, seja agora nos Estados Unidos, as minhas respostas são bem parecidas e têm a ver com o que você colocou. Eu acho que as habilidades técnicas são fundamentais e é muito fácil você medir. Você coloca o MBO e você diz para o indivíduo o seguinte, você tem que tirar tantas certificações até o final do ano. O indivíduo tira a certificação e ótimo. As habilidades humanas, para que você construa, você tem que ser um líder, que você realmente dê o exemplo. Você tem que tentar, de fato, dar abertura para que as pessoas se sintam à vontade para conversar com você. Eu tenho uma forma de trabalho onde, e não entenda que eu, obrigatoriamente, tomo decisão só baseada em consenso, porque aí seria impossível administrar uma empresa. Mas, se você dá espaço para as pessoas, eu, antes de qualquer decisão, ou antes de qualquer grande mudança, eu envolvo as pessoas de todas as áreas funcionárias da companhia. As minhas reuniões, a gente escuta falar assim, todo executivo que trabalha em uma organização que vende algo para alguém, faz reuniões de análise de meta, ou forecast, ou o que seja. É onde você se reúne para você saber qual o número que você pode esperar para aquele quartil, para aquele mês, ou para aquele semestre. Normalmente, como é que você faz a reunião? Você bota na sala as pessoas de vendas. Só que tem muito mais do que o front line. Para você vender, você tem os advogados, os financeiros, você tem um RH, porque se o teu turnover começa a aumentar, se você começa a perder muita gente, você começa a ter um problema sério. Eu, por exemplo, faço minhas reuniões de números, eu tenho representantes de quem cuida de facilities está comigo, quem cuida de RH está comigo, quem cuida de TI está comigo. Imagina o seguinte, no mundo, inclusive, que a gente vive hoje, se começa a dar problema em tecnologia, a gente não trabalha mais. Então, por exemplo, quando você reúne um grupo de pessoas e você é extremamente transparente, você começa automaticamente a derrubar as paredes que sempre vivem dentro das empresas. E essas paredes são as paredes que fazem a gente perder tempo, geram conflitos desnecessários, te atrapalham na comunicação. Então, respondendo a você, eu acho que a liderança tem que mostrar que você quer pessoas juntas. A liderança tem que mostrar que você vai dar ouvido a todo mundo. A liderança tem que mostrar que no momento bom e no momento ruim, aquela informação é a informação que você passa para todo mundo. E aí, Aros e André, você começa a construir um círculo virtuoso que é um time lutando junto pelo mesmo senso, sabe? Sobre a minha gestão, eu busco sempre, de fato, parece uma frase clichê, mas o sucesso do indivíduo, ele vem a reboque do sucesso do grupo. E eu comento com vocês um caso aqui. Eu tive a felicidade de assumir cargos nos Estados Unidos agora fruto de um trabalho em equipe que nós fizemos. O que está acontecendo agora a reboque disso? O Kleber, por exemplo, que foi citado agora pelo André, que é o nosso líder de marketing, assumiu também os Estados Unidos. O Renato Fiorini, que é um indivíduo espetacular que cuida de uma linha de produtos de risco, também assumiu os Estados Unidos. O Saponara, que é líder de soluções antifraude, assumiu os Estados Unidos. E assim eu tenho inúmeros exemplos. E aí, meu amigo, quando você começa a mostrar que o senso de grupo é mais importante que o senso individual, e eu vou te ser sincero, eu tenho baixíssima tolerância a briguinhas e politicagens internas. Quem trabalha comigo sabe. Mimimi, eu não gosto mesmo, eu não suporto. Começar a mimimi, a gente perder tempo com mimimi, sabe? É complicado. E é você mostrar. E aí eu coloco um exemplo aqui, bobo e talvez quem nos escuta vai entender, o lado do positivismo. A gente pode transformar qualquer coisa dentro da gente em algo positivo ou negativo. Exemplo. Vamos pegar uma brand, uma marca de carro. BMW. Imagina que você é um profissional da BMW, um vendedor da BMW, um técnico da BMW. E aí você pensa assim, caramba, olha a Tesla aí. O mundo do futuro é o mundo elétrico. E a BMW não é relevante hoje no mundo elétrico. De fato, a BMW hoje tem um carro elétrico, que é o I3, tem um roadmap, mas aí eu posso, como profissional, começar a ser negativo e dizer, cara, não é uma empresa para eu estar. Poxa, olha a Tesla, né? Mas você pode pensar de uma forma totalmente diferente. Você pode dizer, cara, a gente não é a Tesla, a Tesla tem o foco dela, a gente é a BMW, a gente tem um roadmap, a gente vai chegar no elétrico, mas olha os esportivos que nós estamos lançando agora. Olha o X7, olha a Série 4. E você se concentrar no lado bom. O que mata as organizações é esse senso de ficar achando sempre o lado vazio do copo. Isso acontece tanto, e vocês sabem disso, dentro das organizações de vocês. e isso suga a energia de todo mundo. E eu sempre falo, cara, eu vou tentar convencer você profissional que você tem carros maravilhosos para vender, um ambiente ótimo para trabalhar. Mas se eu não for feliz em te convencer, e você segue infeliz, é melhor você buscar outra coisa, ao invés de você destruir o nosso ambiente de trabalho. Então, senhores, deixa eu devolver para você, e eu sei que eu não respondi de forma completa, e eu acabei fazendo alguns exemplos. Mas o caminho é esse, a pergunta é difícil. Se tivesse uma receita de bolo, né, André? Eu acho, mas a questão comportamental é sem dúvida nenhuma uma questão importante e intrigante. A gente viveu um momento de comportamento muito diferente, coincidentemente, o Marvel citou a Thais Marca, da IBM, faz um excelente trabalho lá na IBM e fez um excelente trabalho no final dos anos 90, início dos anos 2000, na Xerox, no Brasil, um momento contorbadíssimo que a Xerox, no Brasil, viveu, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. A Thais tinha um estilo muito mais combativo, por exemplo, como tantos outros executivos de alto escalão. A gente viu talvez um dos ícones desses executivos nos anos 90, que era o Jack Welch, que não por acaso era chamado de Neutron Jack, de tantas eram as explosões que ele ia espalhando pelas unidades de negócio por onde ele passava. E esse estilo mais combativo, à medida que o tempo foi passando, foi aparentemente arrefecendo. E hoje em dia existe uma política da qual me parece que o Marvel, pelo que ele diz, parece compartilhar, que é do Be Kind First e Be Right Later. Eu queria que o Marvel falasse um pouquinho sobre isso e explicasse se essa é uma peculiaridade dos executivos fora do Brasil, se isso é um comportamento que está no Brasil também, se é um comportamento generalizável, como é o comportamento do executivo brasileiro em relação ao executivo fora do Brasil no que diz respeito a essa combatividade? Tá bom. Excelente pergunta. Começo contando uma história. o Bernardinho, técnico de vôlei com sucesso estrondoso, são gerações e gerações que ele foi técnico das seleções, tanto femininas quanto masculinas, seja na seleção nacional, seja em times locais. E o Bernardinho escreveu um livro há uns anos atrás chamado Transformando Suor em Ouro. E eu era louco por esse livro. Eu dei esse livro para um montão de funcionários que eu tive na época, colegas de trabalho e era aquele conceito do sangue nos olhos, vamos treinar e vamos embora, bem combatível. Muito bem. Anos depois, eu estava no Brasil e fui visitar com os amigos meus lá da Oracle e, coincidentemente, o Bernardinho estava fazendo uma palestra, uma apresentação na Oracle e a gente se esbarrou. E um amigo meu disse assim para o Bernardinho, Bernardinho, só fala aquela frase que você disse porque o Marvel é um cara que te adora e o Bernardinho disse o seguinte, ele teve que mudar o estilo dele do estilo sangue nos olhos para o estilo brilho nos olhos. E, cara, essa frase fala muito para mim. Porque ele falou, eu vivi várias gerações e eu tive que evoluir conforme o mundo evolui. A metodologia do sangue nos olhos, que era aquela coisa do vambora, tem que dar passagem e espaço para o mundo atual, que é o mundo do propósito, que é o brilho nos olhos. Você não vai mais fazer com que o teu time performe bem no lado somente combativo, na gritaria no vambora, porque todo mundo quer saber o propósito. E você tem que botar o propósito, você tem que botar o porquê para que a pessoa tenha o brilho nos olhos. E aí, respondendo a você, eu acho que isso, André, eu vivi essa transformação e eu acho que essa transformação ela está no mundo inteiro, cara. Claro, culturalmente, nós latinos, assim como o grego e o italiano, a gente tende a ser mais emocional. Então, a gente, ao ser combatível, a gente tende a ser talvez um pouco acima de uma linha mediana, por uma questão cultural. A gente se expressa mais, a gente fala mais alto, muito diferente de um europeu, de um asiático, inclusive do próprio americano, que está aqui, o americano é muito do número, do número, cadê o número, cadê o resultado, cadê o número, que resultado. Então, eu acho que se você comparar a velha guarda, seja do brasileiro, seja do estrangeiro, vamos botar o europeu, o asiático, o oriental e o americano, a gente tem uma tendência a ser um pouquinho acima da média quando a gente explode. Mas eu acho que o mundo inteiro está buscando, cara, realmente gerir pelo brilho nos olhos, sabe? A informação hoje está na mão de todo mundo, todo mundo tem muitas oportunidades, você tem que conquistar o amor das pessoas, o carinho das pessoas, as pessoas têm que querer estar com você. E como você disse, be kind first, be right later, não quer dizer que a gente vai ser gentil, mas a gente não vai cobrar. Óbvio que a gente vai cobrar. Todo mundo tem um objetivo a entregar, mas você tem formas e formas de cobrar. E eu te digo, um exército motivado com brilho nos olhos é muito mais forte do que um exército motivado com sangue nos olhos. E volto aí pra você. pra gente fechar, eu queria, bom, primeiro preciso dizer o seguinte, que a nossa escolha por esse papo mais inspiracional foi muito feliz, né, André? porque a gente consegue abordar um outro lado, uma outra dimensão desse universo e que conecta, eu acho, muito bem com o nosso papo na semana passada em que nós falamos sobre inovação, falamos sobre empreendedorismo, agora olhando para os profissionais. Da outra vez a gente estava falando muito sobre negócio, sobre ferramentas, e acho que o programa da semana passada com o Diego Barreto e o programa desta semana contigo se complementam na medida em que agora a gente está olhando mais para os profissionais que estão liderando essas organizações ou que eventualmente estão sendo liderados, mas puxando essas organizações para entender um pouco sobre o posicionamento profissional, para entender o que precisa ser desenvolvido do ponto de vista dessas habilidades humanas e tudo mais. E aí, para a gente fechar, quero ouvir você rapidamente, porque o relógio é cruel com a gente, sobre essa imagem que se tem de que é preciso voar. A grande discussão aqui, imagino que o SAS aqui no Brasil tenha também essa discussão, de, preciso trazer os talentos aqui do Brasil e se eventualmente algum deles for para fora ou pelo SAS ou por qualquer outra empresa, ok, mas eu primeiro preciso fazer com que eles aqui dentro de casa se sintam realizados, consigam entregar o melhor de si e consigam evoluir. essa lógica do preciso voar, vou arrumar uma posição num cargo numa empresa fora do Brasil e tudo mais, ela necessariamente é uma demanda, ou seja, é o caminho que deve ser perseguido? Como é que você vê essa questão? Eu acho que riqueza é quando você tem escolhas e o SAS, não só o SAS, mas o SAS proporciona escolhas para as pessoas. você não vai ser feliz somente se você voar para fora do Brasil. Eu falo pelo SAS, o SAS, eu acho que pelo nono ano consecutivo aí no Brasil, foi classificado como top employers, ou seja, realmente um dos melhores empregadores. A gente prega realmente um ambiente positivo, um ambiente sem discriminação, um ambiente onde a criatividade é fomentada o tempo inteiro e assim, eu fui muito feliz nos passos que eu dei dentro do Brasil e eu não tinha planos montados dizendo eu tenho que sair do Brasil para ser feliz, eu era muito feliz. Então eu acho que dá para ser feliz, dá para voar estando aí sem dúvida, dá para você cada vez ser mais relevante no que você faz dentro do próprio mercado brasileiro, você pode daqui a pouco, que é muito comum, começar a beliscar o mercado latino e você começar, tem muitas nuances similares de você que é brasileiro começar a beliscar e fazer coisas no mercado latino. Agora, tem muita gente que quer voar para fora e a gente vive um momento que de fato, como a gente começa, a gente está vivendo momentos de algumas dificuldades dentro do país, é evidente que as pessoas começam a se perguntar poxa, será que eu não poderia estar fora? e o SAS também proporciona isso. Eu posso dizer para você que não existe uma única semana na minha vida que eu não recebo uma ligação de alguém que trabalha com a gente na América Latina e que me pergunta Marvel, poxa, me ajuda a entender se faz sentido eu aplicar para alguma coisa lá fora ou me ajuda? e se eu começar a falar para vocês a quantidade de pessoas do SAS que hoje estão fora do Brasil do SAS Brasil que hoje estão fora do Brasil o programa acaba e a gente não consegue nem dizer tchau porque a gente é espalhado pelo mundo inteiro então eu acho que dá para voar e dá para voar muito eu não penso que ser feliz e ser relevante é somente se eu sair do meu país local ou sair do nosso querido Brasil e ir para fora negativo eu por muitos anos toquei operações no Brasil com plena realização e sem pensar em nada diferente a vida acabou me levando para outros caminhos Fantástico Baita papo quero agradecer demais o Marvel Portela ele que é vice-presidente do SAS aqui para a América Latina para o Caribe para os Estados Unidos enfim uma liderança importantíssima dentro desse universo da tecnologia dentro da indústria de software como o o André bem destacou no início da nossa conversa e que disponibilizou um pedaço do tempo para dividir essas ideias com a gente espero que reflexões importantes já que a gente fala sempre sobre essas habilidades sobre os instrumentos que são necessários para que a gente mergulhe cada vez mais dentro dessa vida conectada dessa vida digital as demandas do mercado de trabalho sob a ótica do mundo digital foram resumidas aqui nessa nossa conversa com os insights que o Marvel compartilhou meu amigo quero te agradecer demais pelo papo desejar que você fique bem e em breve a gente se encontra muitíssimo obrigado aí Aros muito obrigado André maravilhoso e parabéns pela iniciativa eu acho que sociedade digital você fazendo essa junção de coisas que tem a ver com habilidades técnicas com coisas que tem a ver com habilidades humanas eu acho que essa é a conexão correta eu acho que o sucesso vem de um equilíbrio entre os dois obrigado demais pelo carinho pelo convite e fiquem com Deus aí todos e que a gente se veja em breve obrigado André Miceli um abraço para você meu amigo semana que vem tem mais é isso semana que vem tem mais sociedade digital um abraço Marvel sempre muito bom falar com você é bom porque sociedade traz o impacto da tecnologia na nossa vida a gente falou de empreendedorismo e hoje a gente falou do mercado corporativo e assim a gente segue cobrindo todos os lados da tecnologia na nossa sociedade um abraço para todo mundo que nos ouve ver um abraço para você meu amigo Carlos Aros um abraço para você André e é isso a gente vem trilhando aqui essa jornada e colecionando personagens importantes para essas nossas conversas e para mim é uma certeza cada vez mais inabalável de que tecnologia é gente e por isso é tão legal falar sobre os assuntos que dizem respeito às pessoas porque somos nós as pessoas que fazemos e que promovemos diariamente essa revolução tecnológica essa revolução que nos leva a uma sociedade cada vez mais digital só é digital porque tem gente semana que vem tem mais a gente está no rádio a gente está lá no Panflix é só você conferir esse e outros programas por lá ou então no Jovem Pan News o canal da Jovem Pan no Youtube semana que vem tem mais um grande abraço tchau tchau você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Micelli 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 e André Micelli